A gente recebeu aqui a nota resposta sobre essa matéria que a gente veiculou agora há pouco sobre os tubos que foram abandonados, os tubinhos de sangue. O Sindicato dos Laboratórios de Análise e Banco de Sangue do Estado de Goiás reitera que os laboratórios filiados seguem rigorosamente as normas sanitárias e as boas práticas para a realização de exames e procedimentos, bem como para o descarte dos resíduos. O Sindicato espera que a responsabilidade pelo descarte ilegal dos kits mostrados na matéria e em redes sociais seja apurada e rechaça qualquer associação entre esse grave problema e laboratórios que atuam de forma séria e ética. A nota ainda fala aqui que esses kits, que o material coletado dentro desses kits tratava-se de teste para brucelose.